Esse sim dá gosto de falar, olha que Visa Infinite lindérrimo, dourado, banco do Nordeste, coisa linda, olha que coisa bonita, esses traços dourados e prateado lateral, lindíssimo, parabéns ao Nordeste, demorou, banco demorado. E agora eu vou mostrar para vocês o novo cartão que foi lançado agora, também é outro Black, tá? Mais um Black aí, depois eu vou entrar no Infinity. Você sabe que a BV Financeira, eles trabalham com os cartões da BV, com a versão Elo, mais Graffiti, Visa, Internacional Classic, Gold, Platinum e Infinity, né? Que eu já fiz um vídeo para vocês desse cartão da BV Financeira. E agora a BV Financeira lançou o cartão Mastercard Gold e Platinum e agora lançou o cartão Mastercard Black. Ou seja, a BV Financeira trabalha também agora com a dupla oferta de cartões, tanto o Infinity quanto o Black, na dobradinha Black e Infinity do BV Financeira. Mastercard, e aí nós vamos ver aqui o cartão, lançamento deles, o Black, tá? Mastercard Black da BV, tá? Pontuação dele 1.5 de cashback, os benefícios da bandeira normal. Anuidade dele 12 parcelas de R$ 59,90. Isenta anuidade com R$ 5.000 de gastos, 50%. A partir de R$ 10.000 ou mais, isenta 100% anuidade. É um cartão também exatamente igual o do Itaú, né? Que você tem lá a pontuação dele 2.2 e tem também, não tem lounge aqui, né? Mas tem acesso a Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Compensa esse cartão? Compensa se você manter o cartão ativo para não pagar anuidade, ganhar 1,5% de cashback e o dinheiro parado na conta da BV vai render 100% de CDI. Então tudo que você ganhar de 1,5% fica na conta rendendo 100% de CDI. Para quem não tem nenhum Black, não tem condições de conseguir um outro, não consegue em lugar nenhum, ele para começar eu não vejo nenhum problema. Tem cashback, 1,5%, né? Te dá acesso a compras internacionais, nacionais, é um cartão bom, é de alta renda, não vejo nenhum problema ter um cartão como esse, tá? No entanto, o do original é melhor. O original pontua 1,5% de cashback isenta com 5.100%. Aqui para isentar 100% tem que gastar 10.000 reais. O original continua sendo o melhor cartão Black, tá bom? Maravilha, segundo cartão Black para vocês aí. E os novos cartões Visa Infinity, né? O Banestes, o Banescar, esse Baneste lançou um cartão Visa Infinity, olhando assim, é bem parecido com o cartão da Unicred. Então o Banese copiou bastante o cartão da Unicred, ficou bem parecido esse cartão Visa Infinity do Banestes, tá? E esse cartão do Banestes também, eu achei assim, uma coisa assim, fora de muitos, não tem tantos benefícios, né? Porque olha isso, gente. É um cartão que tem anuidade de 12 parcelas de R$75,00, renda mínima R$10.000, para ter um cartão desse com apenas os benefícios do Visa Infinity. Pontuação dele 2.2 por dólar gasto, validade 24 meses. Achei um cartão simples para ser Visa nesse formato aí, que qualquer outro banco está fazendo igual, né? Então eles vieram com uma cópia desses novos cartões que já tem no mercado, né? Se você pegar esses cartões Visa Infinity, ó, podia ser diferente, né? Podia ser diferente um pouquinho para melhorar, dar uma quebrada nesses lançamentos. Eu achei assim, não teve muita criatividade para esse cartão, não. Renda mínima R$10.000, ok, é acessível para muitas pessoas conseguirem esse cartão, tá? Então eu achei que ele é um cartão acessível para muitas pessoas a terem o cartão do Banese, Baneste Card, né? Então lançamento aí, mais um cartão Visa Infinity no mercado. E por fim, o Banco do Nordeste criou vergonha e lançou essa maravilha. Esse sim dá gosto de falar. Olha que Visa Infinity lindérrimo, ó. Dourado, olha lá, Banco do Nordeste, coisa linda. Olha que coisa bonita. Esses traços dourados e prateado lateral. Lindíssimo, hein? Parabéns ao Nordeste aí. Demorou, hein? Ei, Banco demorado, hein? Olha, duas coisas que eu vi aqui em São Paulo. Banco do Banestes não aceita na maquininha, agora é Visa. Todos os cartões aceitam. E o Banco do Nordeste lançou essa beleza, né? Bonito é agora benefícios que é bom? Vocês vão ver agora. Anuidade 12 parcelas de R$83,00, renda mínima R$25.000,00 para solicitar esse cartão. Limite mínimo nesse cartão R$25.000,00, no máximo R$100.000,00. Ou seja, quem procura um cartão para ganhar mais limites, para poder usar no dia a dia acima de R$100.000,00, esse cartão não é para você. Porque o limite mínimo dele é R$25,00 e o máximo é R$100,00. Então, pontuação 2.2 pontos, 24 meses a validade dos pontos. Transfere os pontos para Azul, Latam, Smiles e tudo. Azul, Smiles, Latam e Livelo. Então, os pontos desse cartão é transferido para Latam, Azul, Smiles e também para a Livelo. Tá ok? Os cartões adicionais, eles serão cobrados na segunda anuidade. Porque esse cartão te dá 6 meses grátis para degustar o cartão. Depois vai pagar 12 parcelas de R$83,00. Esse cartão você isenta anuidade por gastos mensais. R$4.000,00 a R$7.999,99, isenta 50%. E a partir de R$8.000,00 ou mais, isenta 100% a anuidade do Banco do Nordeste Visa Infinity. Então, é um cartão que bonito, bonito é. Agora, benefícios também, só isso que eu falei para vocês. E todos os benefícios que o Visa Infinity tem. Não tem mencionado em nenhum lugar sobre Lounge Key e tampouco Dragon Pass. Tanto para o Banestes, quanto para o Banco do Nordeste. Beleza? Show? Gostaram aí? E mais um Visa Infinity aí no mercado. O Banco do Brasil lança a partir de agora aí, para quem é fazendeiro, agronegócio. O Banco do Brasil lançou aí o Visa Infinity Agro, também aí. Cartão de crédito, Ourocard, agronegócio, Banco do Brasil, Infinity. 12 parcelas de R$83,00. Mas, a renda mínima, geralmente é R$15.000,00 para esse cartão aí também. Mas o cliente agro, o cara é potente, né? Tem renda aí à torta direita. O cartão te dá acesso também ao Lounge Key, dois acessos e dois acessos ao Dragon Pass também. Então, esse cartão carrega os benefícios do Lounge Key e Dragon Pass para os clientes do agro, do BB. Bonito cartão, o Banco do Brasil já trabalha com o Visa Infinity para o corporativo, Visa Infinity Agro, Visa Infinity pessoa física, varejo exclusivo e estilo. E o alto do Banco do Brasil, top demais da conta, né? Então, nós temos aí, praticamente, hoje no Brasil, todos os bancos físicos com cartões de alta renda. Eu tentei encontrar um banco que nós não tivéssemos algum cartão Black Infinity conhecido. Banco físico conhecido, tá? Então, nós temos hoje Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Banrisul, BRB, Banco do Nordeste, Banestes, são bancos, Deicovald, que é um banco físico também, Safra, são todos os bancos que nós temos o cartão Infinity e Black ou só Black ou só Infinity ou os dois, né? E bancos digitais, praticamente quase todos têm também, né? Então, realmente, o mercado do alta renda está acontecendo uma explosão, principalmente esses cartões aí voltados para o público de alta renda.